Como é, mãe? Vou mandar a brasa dele, não posso querer fazer o relaxeiro. O pirãozinho, ó. Vai dar boa tarde para o seu seguidor, não? Boa tarde, meu seguidor. Vou comendo agora, que já está tarde, né? Pirãozinho. Pirãozinho com peixinho. E o cumpade. E o cumpade, nada por aí. Caçando uma roupa aí. Vai caçando uma roupa. Opa! Não dá isso, mãe. Está não esperando, não, é? Você não espera ela? Machucado, machucado, machucado. Quando você está se arrumando, quando você está se arrumando, eu estou me desfazendo. Se eu tivesse pegado primeiro, eu não ia deixar comer para você, não. Ah, você não comeu isso aí? Ou nada. Você não comia. Dá essa conchinha aqui, por favor. É só um mesmo, da mão da rente, viu? Não está de cima da área, né? Não está no fogo, né? O fogo aí é que não tem aqui, não, viu? O fogo aí é que não tem aqui. E aí, meu filho, já vou pegar você, já. Mas você é uma banca-médula, hein? Ah, meu senhor doido. Alô, 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 alô. Opa! Eita, que bagaceira. Ai, se comendo bastante febre do arado. Quer comer de ouro? Coma, um ovinho. Coma, é? Eu vou comer peixe, vou deixar de comer peixe para comer ovo. Alô, alô, alô. Bom que sobra mais pra mim. Batalha, meu senhor doido. Eu vou deixar umas pulseirinhas, porque hoje não estávamos bem, não. Por que, comaí? A gente vai trabalhar aqui lá para o esquentar, eu fiquei com a moleza, a moleza. Estou com fome, trabalhando sem fechar, nem me lembrava de comer. Quando eu me lembrei de comer, era 10h30, aí, gente, não, vou esperar para o almoço. Estou me tremendo. Estou tremendo de fome? De fome. Mentira. Tu não estava merendando, não, mãe, na hora que eu cheguei? Eu? Estava tomando café. Sei. Estou dando para mentir agora, como é que? Estava tomando café. Estava tomando café. Não, cara, não quer comer peixe, não. Eu vou ter no meu olor. Quer não? Estava comer com essa colher, compadre. Maria, que Deus pai. Pegue o pai tanto poderoso. Deus pai, Santa Maria. O que é isso, mulher? Tô engasgando? Olha! Deixa uma espinada chata. Olha o que é que chão, pai. É bem pronto. Chega nem que converse. Cheguei em casa, ainda fui. Ajudar a fazer um negócio aí, um balacu-baco aí. Já naquela gambiaga mesmo, pai. O que eu disse na perreada de gás? A galinha é o papo cheio. A gamela cheia de comida. E as galinhas só querem estar mais indo para o fogão. Só porque... Porque eu sou querida, né? Como é? Porque eu sou muito querida. Aí as galinhas querem estar perto de tu, né? Aí as galinhas querem estar nos meus pés. Tem hora que o sofá cai lá no terreiro. As galinhas nos meus pés, engaixando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Seguidor, tudo perguntando pelo Caio. Deita aqui mesmo. Tá se acordando tarde, tá merendando tarde. Almoçando tarde. O Caio já tá almoçando agora lá, faz duas horas. Todo mundo, cadê o Caio? Quase todo mundo, né? Nem exagerar, não. Ai, cai, cai. Ai, cai. Ei. Amanhã passou batom hoje, nem blush. Não, eu tava... Não tinha tempo não, é que mais? Não, eu tava trabalhando e ele tava com fome. Eu não tinha tempo nem de passar bris. Bris... Ruiz. Não passei nem... Só porque era... Não brinco. Aí, ó. Que? Cabeça. Não, não. Gosta não de cabeça? É. Gosta de rabo, né? De rabo. Ainda morralou o rabo de peixe. Ainda morralou a cabeça de peixe, né? Mãe gosta de chupar o oi, né, mãe? É. Mas naquele dia desceu com tudo, viu? Forro dois. Forro dois, dois. Dois. Não, mãe. Come, vai, eu vou... Coça. Ou então, vamos. É. Um... 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 Apaqa, b curva, hein? Um... 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 o pai chega hoje nem falando tá hoje que a boca tá cheia de mar fez prancha ontem de noite foi sim só um tratamento um tratamento só um tratamento oi o cabelo dele é ruim aí não alisou não duro eu vi neste ano o teu oi oi vértigo só procurava por conta no vendimento oi meu dinheiro que isso vai é e ela queria mais claro que perguntar com o lugar outro aqui não dá fé mulher não tem fogo? tá errado eu já negado não criticar eu ai que to com essa concha aqui nem ai só quebrar eu já negado não criticar ai mãe pega a tua também não cabe nem na metade da minha boca como não mãe vou rasgar a minha boca não vou rasgar a minha boca não essa cuia minha aqui é pequena né ela é muito pequena sangue Jesus tem poder tá amarrado tá amarrado é você parece que tava amarrado mesmo hoje viu soltou se hoje foi compadre nesse instante como é que nem eu salto e rebuxo peixe ninguém pode falar não porque é perigoso parece que o peixe tem que estar espionado tem não desce ai bota na tua boca bota caio baixa o celular ai baixa vem pai vem bota ai na tua boca pra ver vem aqui caio trava o celular da mãe ai ó olha minha gente aqui é só filé de peixe ó só o filé ó o que é isso é pra você que ela ia botar na boca não é não você bota com a pirão ó vai fazer um choque vai fazer um choque vai fazer um choque do vídeo vai fazer um choque do mesmo vídeo é o caio não ele não gosta de peixe ele não gosta de peixe não gosta de peixe não gosta nada hein caio não gosta não caio tu quer também peixe tu gosta mais de peixe é de carne o que rinhen o que rinhen o que rinhen morre né tem agora? tem então quanta diferença é você o pessoal ta dizendo que tu ta se perdendo amor eu? é tu da pra ser cantor cantor? é tu da pra dar um cantor tu da um cantor ah eu não disse não disse sim uma hora ta se perdendo ele da um cantor não dá um cantor não é não dá um cantor não dava pra ser cantor ai qual a diferença homem dar cantor é ai derra tudo obrigado eu ia até cantar uma música pra vocês romântica pra vocês pra vocês sofrerem se apaixonar ouvindo o compadre ixi o compadre canta de verdade não é não comadre? quando eu vou tomar banho minha comadre riu cantando lá de casa daqui ela riu lá no banheiro cantando como é mãe que ele canta? estou apaixonado desce amor estou apaixonado não ta achando a câmera no seu celular não desce amor câmera não há espaço sabe? agora eu vou chupar o olho peito chupa aí mostra ai pra todos os seguidores como é que chupa hummm cadê? cadê? cadê o outro lado? eu chupei 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 todos dois prontos chupo Eu tô com fome, eu tô com fome Passou direto? Passou direto Passou de um peixe, viu? É claro, as bancas são peixes mesmo de fósseis, viu? Nós morar lá na... Nós morar lá na... Na beirada de um rio Menino era peixe de manhã, na merenda, no almoço, na janta Não aguentava mais comer peixe No interiorzinho, né, mãe? E a mãe... O meu interiorzinho, né, Gadoi? O meu interiorzinho é pirão com salvo O meu interiorzinho eu boto é torano Boi uma espinha Cadê? Nessa ruim de comida que ele bota na boca Passa direto Tem uns que ralagem assim, gula é pecado Não, eu já negado, eu vou me criticar por causa da minha cunha Ah, gula é pecado Eu batizei essa cunha agora aqui O que é que é pecado, irmão? O pecado é o trabalho de hoje Eu tô de no sol que não foi na hora do almoço Não tem direito nem o prato de comer Enche o bucho Aí eu digo que é pecado mesmo, né, Gadoi? Solzão, quente do jeito que tá Teve um cabo aí que disse que não tem perigo no mundo Ele disse nos comentários, não foi? Uhum Num cabo a sentar o meio de tirouro um dia Pois cabo a fé, se você estiver me assistindo, eu vou dizer pra você Ontem eu comecei seis horas da manhã Até às cinco e meia da tarde Eu sentei mil e duzentos de rodo, meu camarada, viu? Então é uma coisa, não é gambiarra não É sisto bem feito, viu? Cuscando tudo no prumo Agora é muro Mil e duzentos de rodo Não é gambiarra não, viu, rei? É nada Se na sua cidade aí não tem quem faça esse risco Porra, aqui na Ocário, no Sertão Bravo Não tem cabo de verdade, viu? Caba, mas que se eu... Como é, mãe? A mãe da Fata é a dancinha Caba, mas que se eu vou Bichinha, hoje fica quietou com um negócio de namoro Não tocou... Não quer mais saber de namoro, não Não tocou mais no assunto? É, não, mãe Por quê? Aquela racueca, não Ah, meu Deus, muito obrigado Quando eu cheguei, ela tava feita a fé do rato Porra, eu postei até um rio aí pra vocês aí, né? Tá rindo um portão pras galinhas não entrar pra dentro de casa O portão dela, os capotes vão rolar por cima Quebrando o prato, quebrando tudo dentro dos capotes Os capotes não, a mãe só tem um capote e um pequenininho Que a mãe não tem sorte com capote Fêmea, morre Inche os pés A mãe arrugou uma praga no meu mesmo Não, mas pra lá, meu Deus o livre É porque é perigoso O Jonchor, o Jonchor voltou pra trás Não, do jeito que você mistura ele O que vai acontecer é isso aí mesmo O espinho é perigoso O peixe tem que ser separado Ele não sabe comer peixe, não É a única carne que ele não sabe comer Ele não chupa as espinhas O peixe é aqui, ó O peixe é aqui no pato Peixe, a gente tem que ser espinhas Ó, aqui, ó Ó, meu aí, ó Você bota o peixe aqui e fica tirando Você taca dentro e mistura pra lá e pra cá, ó Que foi que já viu isso? Tá cheio de espinha, ó Eu boto é toranto, Marilho Ai, comigo fiquei triste, meu Deus do céu Eu vou mandar os alores, mãe Começaram aqui devagarzinho A Marina pediu um alô, um beijo Ela é de Fortaleza Ela assiste todo dia Ela e o filho Arthur, de oito anos Marisa Marina Marina, Marina E o seu filho, um beijo pra você, viu? Muito obrigado Um beijo pra você e seu filho, viu? Um abraço pros dois Tudo de bom, viu? A Liz pediu um abraço para a filha Liz Liz também? É, e para a neta Sofia Que mora nos Estados Unidos, ó Um abraço, minha filha, pra você Olha pra cama Minha mãe ficou triste depois do almoço Sua filha, sua filha E muito obrigado por você ter Você me assistir todo dia Você gostar de mim, eu gostar de você Eu gosto de tudo Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Um beijo, minha filha Estudinho, viu? Estamos juntos e misturados A Conceição de Recife Um abraço Recife? Uhum Um beijo e um abraço pra você, minha vida Nós estamos juntos e misturados Um abraço pro cumpadre Rosimeire, de Minas Gerais Rosimeire, de Minas Gerais Um beijo Um abraço Um beijo, minha irmã Fica com Deus A Cleusia e a filha Thaís A Cleusia e a filha Thaís Um beijo e um abraço Um abraço Um abraço, meu irmão Um abraço pro cumpadre Elas são de Maceió, Alagoas A Cleusia e a filha Coisa linda Roberta, de Maceió Roberta, de Maceió Um beijo e um abraço, meu irmão Um abraço aí do cumpadre Um beijo para todos Se eu esqueci alguém hoje Amanhã eu coloco Porque foi um pouco corrido Eu tava trabalhando Ela foi fazer o almoço Ela tá doido Tá esperando qualquer hora Quando vocês sentem falta de mim Na cirurgia Ô, na cirurgia Nas filmagens É porque eu tô operada No nome de Jesus Deus quiser Aí vocês que sentem muito Minha falta É só mandar beijo pra mim Beijo, meu Que todo esse me dói Deus abençoe todos vocês Que nunca falte o pão de cada dia Nem pra nós Nem pra nossos vizinhos Nem pra nossa família Nem pra nossos servidores Eu amo meu servidor No fundo do meu coração E é Um beijo pra todos Meus servidores De todo o estado Tu tá mandando Mandando alô Até pros Estados Unidos É, sim Pra todos Olha, tá aqui Uma vereadora Um beijo Não acertaram a mão Meu pé do rio E aí E aí, compadre? Tá com medo? Tá com medo Ou tá com frio? Tá pensando que o barco Dessa agressura Pegado mesmo na minha urela Não derruba não mais Não E aí, mãe Como era a música A mãe tava cantando de noite? Era brega E aí Ai, eu esqueci Qual era, mãe? Eu trabalhando Eu não me lembro de nada Se eu não me pensar Se eu não trabalho E aí Não deixa chegar a hora Do meu servidor Duvide Tu fica ansiosa Fica ansiosa Pra chegar a hora Ai, como é? Tu tá gostando aí Do servidor mesmo? Ave Maria Eu tô amando No fundo do meu coração Aonde ela chega É dizendo Que ela tá famosa Grava vídeo Mal meu compadre Todo mundo aí Pedindo Aí o homem do banco É todo mundo Do banco Pedindo Do banco Achando que tu vai se estribar E a mulher dele E a pé, hein? A pé é bem rasinha E tu vai na onde, Patrícia? Ela suma um burrata E ele é bonito Ele é o que, mãe? Bonito Como é a barba dele? A barba dele é assim Olha aí A coisa mais linda Deixa eu ficar Minha dedo Mas não é pendurada assim É bem coisadinha A coisa mais linda aqui Assim Coisa mais linda Deixa a tua ficar assim É bem assim Assim E aqui é bem curtinho É grande assim não É uma barba de bode aí Pode deixar eu aparar um pouquinho? Pode me notar E é bem fechadinha Vai beber caldo? A cada vez eu tava com fome hoje Vai beber caldo? Ah, mãe, que comeu ligeiro Tem um caldinho? Hum Tem um Meu fundo do prato Que você O meu tem aí, ó O meu tem só espinha, ó Hoje ela come tudo Faz que nem uns e outros por aí não, né? Tu mostra o fundo do prato mesmo Vou dar em cortar o vídeo agora no meio O pessoal achar que tu não come tudo Pra dar comentário Pinga em mim Pinga em mim Pinga em mim Pima em mim Pima em mim Pima em mim Hoje eu comi peixe E amanhã Amanhã vai ser um ovo frito Ovo Amanhã nós vamos comer um ovozinho com farinha Amanhã Amanhã eu vou coger uns ovos E vou botar no molho da beterraba Aí ele fica roxo Que lindo Os ovos Aí Igual esses que a pessoa come do Salve Céus E amanhã nós vamos comer CD Cês sabem o que é CD? Hum Pega a mortadela Corta a rodela Corta a rodela É um CD direitinho Com o triche, compadre CD O compadre não gosta de não Com o triche Eu gosto de CD com pão Beu um cafezinho agora no grado Renova todas as esperanças Ô cantada Ô cantada Cafézinho ré Minha comadre ré É o que que ela vai fazer A garrafa tá cheia de café Não pode destruir não É só esquentar Não Tá quente Se eu quiser eu esquento Mas faz mal E eu com isso Se você morreu Aí eu vou só morrer de chorar Pro meu Nós estamos misturados Aí eu tenho que morrer também É Deus doido Aí negada É ócio Vai cantar nenhuma música não Pro seguidor Eles não querem mais As músicas que eu canto Tão enjoado né mãe Das músicas Eu tô trabalhando assim Eu não esqueci Eu tava cantando Uma outra Dava certinho pra ela Mas não esqueci As músicas que eu aprendi mesmo É do Zezé de Camargo Ô diga uma aí De uma aí que é pro compadre cantar O compadre cantar Bota aí aquela Qual Diga Diga Que o compadre aqui Cuide a negrada Vamos cantar ou não vai Canta aí uma O comecinho Qual é O comecinho Diferente De novo Com a sua diferença Que me mata Que me mata Com a sua diferença Tem uma coisa Essa realidade Do minha tarde Todinha hoje Não vou não Eu não vou fazer aquele negócio Hoje ela dorme Negrada Eu vou fazer aquele negócio Tá um bocado de estruma Com o lado Tá feita a rua Eu vou botar ali Nessas cantas Quer cantar boa A musiquinha Só uma palhinha Rai Pra tua voz É bonita Rai Só uma palhinha Rai É mesmo Rai Canta aí Qual é 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 Que tu achar que é melhor Que tu gosta Só uma palhinha Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos Em outros caminhos Vai com a mão Eee Compadre sabe mesmo Parecia pesadelo Viver longe de você Ai E é por isso que voltei Pra nossa casa Vai com a mão E saudade toda noite Eu chorava Ai meu Deus Show rapaziada Nós estamos juntos misturados Passando por cima da rama O cumpadre tem voz Boa tarde gente Que Deus abençoe Ei meu servidor A voz do cumpadre é cheia de defeito Eu vou te ver Não Tchau 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 Tchau